Em relação à acusação de crime de responsabilidade relativa ao ato de requalificação do OSS Unir Saúde, considero que a pretensão acusatória é procedente, tendo em vista que tal ato, por parte do réu, contribuiu diretamente para proteger interesses privados mesquinhos e ilegítimos, em detrimento do elevado interesse público, sendo um capítulo da competição travada por grupos econômicos concorrentes no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que disputavam, por meio do aliciamento criminoso de agentes públicos e do pagamento de vantagens indevidas, os contratos daquele órgão público estadual. Em relação à acusação de crime de responsabilidade relativa à contratação do OSS Abas para construir e gerir o hospital de campanha, considero que a pretensão acusatória é procedente, pois a atitude do réu, ao se esquivar do exercício de sua função de dirigente executivo máximo do Estado do Rio de Janeiro, em nitida ação omissiva, contribuiu diretamente para as maquinações delituosas de um dos grupos econômicos que disputavam, por meio do aliciamento criminoso de agentes públicos e do pagamento de vantagens indevidas, os contratos da Secretaria de Estado de Saúde. Diante disso, considerando, a, que o réu, no que se refere a ambos os eixos da acusação, agiu de modo oposto ao que se espera de um governante e líder, no sentido de proteger, cuidar e representar os legítimos interesses da população que governa e lidera, b, que o réu é particularmente conhecedor da lei e das obrigações inerentes ao ocupante de cargo público, posto que exerceu várias funções de provimento efetivo em diferentes órgãos públicos, notadamente o exercício da magistratura federal, por quase 18 anos, c, que as consequências diretas e indiretas dos atos praticados pelo réu, cuja autoria que reconheço, sem duvidar, portanto, de sua materialidade, tem relação com os números devastadores de mortes infectados pelo novo coronavírus, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, d, que os atos do réu, comissivos ou omissivos, em relação aos dois eixos que estruturam a acusação, ferem frontalmente a dignidade, a honra e o decoro do cargo público que ocupava, acolham integralmente a pretensão acusatória, ou seja, julgam o procedente, em relação aos dois eixos da acusação, o pedido para condenar o réu, a perda do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro, e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 4º, inciso 5, do artigo 9º, item 7, do artigo 78, todos da lei federal, número 1079, de 10 de abril de 1950. É como voto, seu presidente.